Tão cedo assim, e olha como acorda a nossa bonita, bravinha! Oi, e aí simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Not So Berry aqui no nosso canal The Nessa Game. A nossa bebezinha ainda está aqui, gente, acabou de acordar muito brava a nossa Rochelle. Olhem só, braveza! Por que que ela tá brava, gente? Porque ela tá com fome! A pobrezinha tá morta de fome! E pelo que eu tô vendo, ela vai acordar sua mãe que tá dormindo aqui. Grace terá seu primeiro dia de emprego hoje, tá, gente? Às 9 horas da manhã. Então, como o papai aqui, Lorenzo está de folga hoje, esse porcão, ele ficará responsável por cuidar da nossa Rochelle. E ele tá quase sendo promovido mesmo, gente. Olhem isso. Então, já que ele vai ser responsável por cuidar da Rochelle, ele já vai descer aqui abaixo e já vai preparar aqui um cafezinho da manhã pra sua filhotinha. Servir café da manhã, vamos fazer ovos mexidos com bacon pra Rochelle comer. Vai lá fazer ovinhos mexidos com bacon. E a Rochelle quer fazer bagunça. Não, Rochelle, não faça isso, filha. Depois o papai vai ter que vir aqui, né, gente? Sim. Criação e educação e disciplinar o comportamento recente. Já vamos ser logo os firmes, firmes, né? Se bem que eu acho que não vai dar muito tempo disso acontecer. Então, terá de ser mamãe, mexe, né? Fazer o quê? Terá de ser mamãe aqui pra aumentar a responsabilidade dessa garota. Menina, o que você tá fazendo? Pelo amor de Deus. Mas vai com calma. Ó, ela atingiu quatro na habilidade de criação e educação. A nossa Gracie. Ok, tudo bem. Isso, o Lourenço faz comidinha. A Gracie vai vir aqui e vai limpar. Vai organizar aqui tudo antes da gente... Quer dizer, antes dela ir trabalhar, né? Os nossos cachorros estão aqui de boa. O Buzz. Gente, olha o cocô. Hum, ela vai pegar. Eca, que nojo. Dá pra não pisar aí, hein? Oxelinha, sua linda. Pode descer já, ó. Ela vai lá assistir o papai fazendo aqui o cafezinho da manhã. Que fofo. Vocês me perguntaram sobre essa fonte, se dá pra... Vaziar. A gente deixa aqui. Não tá cobrando nada. Não tá cobrando nada da gente, então tá certo. Vem aqui, meu bebê. Pode pegar ali uma porçãozinha. Gracie depois pode lavar as mãos. E pegar aqui também uma porçãozinha. Porque ela tá mexendo com o Totô. O Lourenço vai mexer com o Totô, então... Né, gente? Nada mais justo. E ela precisa o quê pra sair bem no trabalho? Nossa Gracie, gente. Vejamos aqui. Não, ela já criou o perfil, é? Nas redes sociais. Ah, olha que maravilhosa. E hoje vamos ter um dia bem legal e divertido com a nossa Rochelle. Ó, a Rochelle tá comendo. Depois a Rochelle pode vir aqui, brincar no interior. E o Lourenço pode vir aqui depois, brincar com ela também, né? Mas antes de mais nada, também precisamos nos focar no trabalho do Lourenço. Independente de qualquer coisa, ele precisa atingir aqui na aspiração. É, atingir o potencial físico máximo, né? E no trabalho ele precisa se exercitar. Vamos ver, cuidado com os animais. Ir caminhar. Caminhar da média. E é. E é o telefone da nossa Gracie tocando. O que que acontece? Olha, gente, ela tem a opção de trabalhar de casa, hein? Vou colocar ela pra trabalhar de casa, porque dá pra sair a família toda um passeio. Ótimo. Vai aguardar. Vai limpar. Vamos sair pra passear a família toda. Ó, tem gente por aqui, ó. Eu tô querendo trazer eles aqui neste parque, né? Vocês tão me cobrando muito pra vir nesse parque aqui. Então, tô querendo trazer eles. Gente, chegou aqui a correspondência. Eu não sei nem se eu quero ver. Meu Deus do céu. Ah, eu acho que é as contas, gente. Eu não quero nem ver isso agora. Não quero nem ver. Vamos lá, Gracie. Você pode trocar de roupa. Vamos trocar a Gracie de roupa? E aí, gente? Vamos passear, né? Vamos dar uma voltinha. Eu acho que essa roupinha pra ela aqui... Tá super bem. Cadê nossa Rochelle? A roupinha de Rochelle tá bonitinha. Mas temos que trocar a fraldinha suja dela. Cadê? Não tá dando... Ai, tem que dar banho, gente. Não dá pra trocar a fralda. É banho. Meu Deus. Então, vamos vir aqui pra dar banho na garota. Banho. Infelizmente, só que acima, que é onde tem... É a banheirinha, né? Vamos dar banho na Rochelle. Gente! Olhem que fofa! Mesmo sendo essas fumacinhas, gente. Ela é linda! Olha! Que linda! Vamos lá, mamãe. Vamos dar banho na criança. Gente, a casa tá uma bagunça. Vocês se lembram que no episódio passado a gente contratou uma faxineira, né? Eu não sei se ela vem hoje. Vamos ver aqui o que o Lorenzo tá fazendo. Enquanto estamos dando banho na nossa Rochelle. Olha o Aydan! Como assim o Aydan? Hã? Tá ocupado? Queria ver. Hã? Não! Nada de fantasmas. O que é isso? E, gente, eu acho esse bairro tão lindo. E olha ele caminhando aqui com o Bredzi. Que coisa mais fofa. E aqui não conta como exercício, mas tá ok. De banho tomado, gente. Gente, roupinha, roupinha, cheirosinha e limpinha. Tá aqui a nossa linda Rochelle. Que fofurinha. Vamos lá, né, gente? Vamos viajar com a Rochelle. O papai também vai junto, tá? Vamos lá. Vamos até o parque. Vamos, então, viajar até o parque. E eu vou levar os nossos cachorrinhos junto conosco. Bora lá. Vamos viajar. E aqui chegamos com a nossa família. Lorenzo tava tão ansioso pra vir aqui, gente, nesse parque. Eu falo que é um parque porque é um parque. Ô, Lorenzo, você poderia se exercitar aqui, né? É bom que já ajuda você. Olha aqui. Ó, Gracie. Gracie já veio se exercitar. Olha só. Lorenzo aqui. Nossa pequena. Ó a nossa pequena. O que vai fazer? Vai brincar na piscina de bolinha. Que fofa. E vocês me falaram pra fazer possível e impossível com o MC Command Center pra Luna não falecer, né, gente? Nós vamos deixar o ciclo da vida seguir naturalmente. Tá? Deixaremos. E olha pra esse parque, gente. Que maravilhoso que ele é, ó. Temos aqui uma piscininha. Hoje o clima aqui, ó. Tá bem ensolarado e agradável. Depois que Lorenzo terminar aí, Lorenzo consegue brincar aqui na piscina de bolinha com a filha, gente? Eu acho que não, né? Vejamos. Não. Criação e educação. Ah, podemos ensinar ela a pedir desculpas. Porque ela fez bagunça. Vocês viram. Podemos também colocar a Rochelle na piscininha. Hoje vai ficar bem pros cuidados do papai. Aqui acima, gente, olha. Temos um espaço que pra mim é mais um espaço pra bebê. Se bem que criança também pode vir aqui e ler, né? É porque os bebês não... não conseguem subir. Ó, vamos ler pra ela também. Bebê Bill e o Lindsey. E você, Grace? Deixa eu ver o que você precisa pro seu trabalho. Fazer travessuras em cinco sims diferentes? caraca, ela vai ter que fazer travessuras. O que ela vai fazer? Relaxar. Ela quer vir relaxar. E ficar brincalhona. Que loucura. Tá, né? Tá ok. Deixa eu ver, porque aqui não passa nem... Ai, o que é isso aqui, gente? Pimoeiro. Ó, podemos escolher tudo depois pra gente poder vender, hein? O que que tá acontecendo? Por que que ela tá assim, meio... Deixa eu ver, gente. O que que tá acontecendo aqui? Escaneando a área. Vamos ver, porque que ela tá meio chata assim. Escaneando a área. De ser um extrovertido. Grace gosta de sentir... De sentar... No mato sem cachorro. Rastejar um chão cheio de minhocas e terras. Não valeu. Grace não vai colher o que está plantando. Será que é hora de admitir que ela detesta jardinagem? Gente, Grace não gosta de jardinagem. Tá ok, então não vai... Né? Eu coloquei ela aqui pra pegar pra gente poder vender, né? Fazer o quê? Grace decidiu que prefere ficar com a filha. E a tapar que era a Dora, gente. Completamente apaixonada. Que legal, né? Tá apaixonada demais pro seu marido. E vamos ver aqui. A aspiração dela, gente, é entusiasta de esportes radicais. Caraca! Será que ela pode jogar aqui? Jogar contra Lorenzo. Se bem que o Lorenzo está cuidando da filha ali agora, isso não vai acontecer. Olha, gente, que lindos! É ou não é? A cena mais linda que vocês já viram na data de hoje. Lorenzo é um super pai, gente. Ele é um paizão. Coloca a Rochelle lá na piscininha. Calma! Ai, calma! Ela falou. Eu entendi isso, gente. E vocês? Ai, calma! Foi o que eu entendi. Mamãe, vem brincar aqui com a Rochelle também. Vem relaxar aqui com a Rochelle. Olha só, gente. Que fofo. Esse parque é maravilhoso, né? E os cachorros estão se divertindo também, os nossos cachorrinhos. Eu acho que a mãe vai entrar ali. Dá licença, então. Sai da frente aqui. Fica observando. Vamos aqui. Tem como ficar observando. Gente, que fofura. Bom, Rochelle quer ir boiar ali, tudo bem? Hoje é o dia do papai com a nossa filhinha, porque ele tem que pegar bastante criação e educação. Ó, criação e educação dele tá seis, ó. Vamos lá. Ele precisaria cantar também, mas não temos aqui nem um microfoninho, né? Bom, acho que podemos colocar a Rochelle aqui, deixar a Rochelle brincar na piscininha. E o papai tem aqui um tempo com a sua esposa, né? Pedir para ser empurrado. Pedir para balançar a Glace. Para cada um ter seu tempinho, né, gente? Casal tem que ter tempo independente de ter filho ou não. Eles tem que namorar, se divertir. E a Glace, é lógico que vai vir. E olha os nossos cachorros. A ver é que a gente não pode, tipo, mandar eles fazerem alguma coisa. Gente, eu acho esse lugar muito lindo, ó. Muito legal mesmo. Esse bairro. Ele é muito legal. gosto bastante daqui. Deveria ter vindo morar aqui antes. E aqui todo mundo está se divertindo. Ó, o Lorenzo começou a reunião do clube. Faz tempo que ele não faz a reunião do clube. Está querendo assistir TV. E ele está aqui, gente. Ó, esses gorgulanges no estômago. Aí não gosta muito de balançar. Mas também está super paqueradora. Eu quero comer algo realmente delicioso. Ele fica a beber. Vamos aqui, criação e educação. Ajudar com necessidades. Fazer caretas engraçadas. Já é 7h16, gente. Já está dando o horário da gente ir. Olha, está cansada. A Elissa. Ah, não. Bom, gente. Já está bem tarde. Eles estão cansando aqui. Mas vocês viram que tem bastante coisa ainda para a gente fazer aqui nesse lote. Eu acho que o ideal seria a gente voltar para casa. Então, é isso que vamos fazer. Lorenzo, você vai nadar só em casa mesmo. Porque para isso temos piscina em casa, meu querido. Vambora. vamos voltar para casa porque sua filha está cansada e sua mulher também. Vamos lá. Bom, amores. Chegamos em casa. Olha só como a Gracie está, gente. Gracie e Lorenzo super cansados. E falando em cansaço, gente, aqui na volta para casa a nossa Gracie andou conversando bastante. Olha para a Gracie. Meu Deus, só para aí. Calma aí, gente. Isso não pode acontecer, não, hein. Isso não pode acontecer, não. A nossa Gracie andou conversando bastante com o nosso Lorenzo sobre o seu emprego e ela acabou vendo, gente, que esse emprego que ela entrou não coincide muito bem com o que ela gosta, tá? Então, o Lorenzo foi explicando mais ou menos como é que é a carreira dele, o trabalho dele, a profissão dele. Ela decidiu que vai mudar de profissão. A gente vai fazer isso, tá bom? Vamos fazer isso com ela porque ela é docinha. Nossa, a Gracie é um amorzinho de pessoa e ela não não ia se dar bem fazendo interações travessas, né? Lorenzo, deixa eu ver. Eita, mas é com sono mesmo, coitada. Só o pó da rabiola. A Gluce também está com um pouco de sono. Mas Gluce, você pode conhecer pessoas, deixa eu ver. Aqui, ó. Quem é você? Lisa. Olha que bonita, tá grávida. Eu vou fazer uma apresentação amigável para ela. Como eu estava dizendo, gente, aqui para o trabalho da Gracie, ela tem que fazer travessuras. Isso não é muito a cara da Gracie. Gracie não curte esse negócio de travessuras. Ela está meio triste, ó. Vamos pedir para sentir bebê. Pede para sentir bebê. O que será que ela está triste? E vamos ver quais os sentimentos aqui. Bora ver, gente. Agora ver o que ela está pensando de nós. Vejamos aqui. Abri perfil, deixa eu ver. É, sentimento da Gracie sobre Lisa. Primeira impressão. Maníaco pela natureza. Já acha que ela é maníaco pela natureza. E sentimento de Lisa sobre Gracie. Primeira impressão. Pretenciosa. Olha, está achando que a gente é pretenciosa. Ah, então vai ficar pretenciosa. Como assim? Foi tipo isso que a Gracie falou. Gracie, vem aqui, Gracie. Vem passar um café. Ô, Shelly, está morta de sono, minha filha. Você pode dar uma cochiladinha aqui no sofá? Tirar cochilo. Cadê ela? Vai, minha flu, vai tirar um cochilinho no sofá. Gente, eu não sei nesses cachorrinhos aqui estão cruzando, gente. O Bud está cruzando com a Anne, gente. Não acredito. Todos sabem que os dois é parzinho. Tanto é que os dois tiveram a nossa aluna, certo? Mas, gente, isso não é para rolar. Não era para rolar, na verdade. Pois é. Então, gente, vamos trocá-la de profissão. O que vocês acham? Vamos colocar ela para sair do emprego. Ela vai passar aqui um cafezinho. Vamos colocar na mesma profissão do nosso Lorenzo, tá? Gente, Rochelle está indo sozinha no piniquinho. Verdade, gente, ela é um bebê independente. Ok, vamos sair. E não fique triste. vamos arrumar outra profissão para você agora também. Uma coisa que combine com essa garota. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar, então, como atleta, né, gente? Só que, Lorenzo vai seguir a área de fisiculturista quando chegar a um certo ponto no seu trabalho. ele vai ter que escolher entre atleta e fisiculturista. e ela segue para a parte de atleta, tá ok? Então, vamos lá. E ela trabalha amanhã das nove às cinco. Não mudou nada assim o horário dela. Vai ter um horário que Rochelle vai ficar sozinha. Vamos ter que contratar babá. mas faz parte. Bom, amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. No próximo episódio, então, vamos ver como vai ser o primeiro dia de trabalho da nossa Grace. E vamos também... Você quer fazer uma boba com sua mulher, né? Oh, amor lindo, viu? Veja apaixonado. E vamos também continuar seguindo aqui a vida do nosso Lourenço para a gente já iniciar o mais rápido possível a nossa exignação aqui roxinha com a nossa pequena e cansada Rochelle. E aqui está. E vai dormir na casinha. É isso, amores. Um super beijo a todos vocês. Se veem no próximo vídeo do canal do Instagram. Um beijão e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto